Esse ano o carnaval vai ficar só na expectativa de como vai ser daqui pra frente, né? Mas esse ano é mais isso, é o cuidado com quem tá perto da gente, é o cuidado com a gente mesmo, né? É com este pensamento que a Secretaria de Cultura de Jaú vai comemorar o carnaval este ano, de forma consciente. Os depoimentos são de pessoas que fizeram parte de uma época gloriosa. A ideia é levar saudade e alegria neste momento que é de pura reflexão. A gente já tem esse trabalho, né? De desenvolver a arte, a música, a dança e a época de carnaval, né? Então a gente pensou em algo que pudéssemos agregar nesse momento triste que nós estamos vivendo, né? A gente tá vivendo um momento muito difícil, principalmente aqui na cidade de Jaú, que tem sido o epicentro do coronavírus aqui, tem matado muita gente. E através do carnaval nós queríamos resgatar um pouco daquela alegria. O projeto teve um resultado surpreendente. Isso porque o carnaval de Jaú sempre foi motivo de boas lembranças. O carnaval de rua foi ganhando irreverência, até mesmo no samba-enredo, com a chegada do 15 de Jaú. Sou pecador, não vou negar, que delícia é pecar. Meu maior pecado é ser Vila 15, até morrer. E a vice vem, lindo de morrer, se samba, matou. Todo o povo cantava na avenida. Já pensou a avenida, doutor 15? Aquela emoção, os carros da alegória passando e nós cantamos. E sabendo que todo o povo gritava, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Olha, estou emocionada. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. E nós ficamos todos cheios, você entendeu? As avenidas do centro de Jaú ganharam a folia do carnaval precisamente em 1884. De acordo com relatos, pesquisas, aqui do próprio Museu da Cidade, naquela época tudo acontecia de forma muito inocente. Os homens montavam em seus cavalos e saíam distribuindo rosas às mulheres que ficavam debruçadas na janela. Em 1920, veio a magia dos carros alegóricos. Jaú tem uma história riquíssima no carnaval, com mais de 100 anos. A gente tem registro aqui das primeiras comemorações dos festejos, ainda em 1886. E aqui a gente preparou para vocês então um pupurri, um resuminho cronológico aqui de toda essa história com fotos já desde o início do século XX até a década de 90. Roseli também sempre esteve no meio de tudo, graças ao pai dela, o seu dito Camargo, que estava à frente da escola de samba Luiz Gama. Isso em 1956. Muita alegria, muita descontração. A gente podia desfilar com alegria, sem preocupação, naquela tranquilidade. Era muito bom naquela época. A ideia é que os vídeos viralizem na internet nas próximas horas. Um jeitinho gostoso de matar a saudade do que foi o carnaval de Jaú um dia. A gente está disponibilizando na nossa página do Facebook, que é Cultura e Turismo Jaú, disponibilizando também no nosso Instagram, canal no YouTube, na Câmara Municipal, na TV Câmara Municipal, e também nos canais da Prefeitura Municipal. Muito mais cultura do que folia, bebedice.